Maiores campeões do campeonato italiano, que é a Série A Tina, de 1898 a 2024, já atualizada. Juventus lidera com 36 títulos, o Internacional 20, Mila 19, Gênua 9, Bolunia 7, Provercelli 7, Torino 7, Napoli 3, Roma 3, Fiorentina 2, Lazio 2, Sampdoria 1, Velas Verona também, eu pensei que o Velas Verona nunca tinha ganhado, mas ganhou, o Caleri também ganhou, o 1, né? Aí tem mais de dois times que aparecem com um título, só que eu não sei o nome desses dois times, esses dois últimos, esses dois últimos, esses dois últimos, não consegui, pelo símbolo, não consegui, não sei qual é esse time, esse último aqui, cadê, esses dois últimos, se alguém souber, eu uso o espaço de comentário para deixar a sua resposta.